Em Brasília, o Ministério da Fazenda divulgou o resultado primário do Governo Central, ou seja, da Previdência Social, Tesouro Nacional e Banco Central. Boa tarde a todos. Vamos, então, iniciar a apresentação do resultado fiscal do Governo Central do mês de fevereiro. Nós, em fevereiro, tivemos um superávit primário de R$ 5,4 bilhões, decorrente de receitas primárias de R$ 126 bilhões e despesas, desculpe, de receitas primárias de R$ 146 bilhões e despesas primárias de R$ 120 bilhões. Ao longo desses dois primeiros meses, isso significa R$ 26 bilhões de resultado primário. O resultado do mês de fevereiro, de 4,5, é o melhor fevereiro da história. Ele corresponde também ao melhor acumulado do ano na história, ou seja, R$ 26,3 bilhões, e corresponde também ao melhor acumulado de 12 meses da história, ou seja, R$ 103 bilhões. Nós tivemos um janeiro muito forte em termos de resultado primário e o mês de fevereiro, embora o primário seja menor que o de fevereiro, para o mês de fevereiro, que tradicionalmente é um primário mais baixo, é o melhor da história. E os dois meses somados, nós temos, então, um acumulado no ano que é o melhor, acumulado no ano até fevereiro e também o melhor acumulado de 12 meses. Na próxima planilha, nós temos esse resultado ao longo dos 12 meses, mostrando R$ 103 bilhões e R$ 2,5 de PIB, como também uma demonstração de que, do ponto de vista da projeção do primário desse ano, nós estamos bem, estamos com folga, inclusive, em relação à meta. A previdência, nesses dois primeiros meses do ano, teve um resultado negativo de R$ 3 bilhões em janeiro e R$ 5,1 no mês de fevereiro. Esse resultado de R$ 5,1 decorre de um déficit da previdência urbana de R$ 0,1 e da rural de R$ 5 bilhões. Sempre lembrando que esse resultado tem uma atipicidade decorrente do fato de que o simples foi adiado no mês de fevereiro, portanto, isso vai piorar um pouco o resultado de fevereiro e melhorar um pouco o resultado no mês de março. Na próxima planilha, nós temos o que já fizemos de primário em relação à meta. A meta nos quatro primeiros meses do ano, no primeiro quadrimestre, é de R$ 28 bilhões. E nós tivemos, até fevereiro, R$ 25,6. Ou seja, nós já cumprimos 91,5% da meta do quadrimestre nesses dois primeiros meses, o que nos dá uma grande tranquilidade com relação ao cumprimento da meta no quadrimestre. e nos coloca também em uma posição bem favorável para o cumprimento da meta neste ano. Como eu disse, para fevereiro é o melhor, mês de fevereiro, no acumulado ano até fevereiro também, no acumulado 12 meses até fevereiro também. Os principais mudanças decorrem na receita do mês de fevereiro contra janeiro, aí feito o calendário, o mês de... com um calendário bem diferente do de janeiro, quando nós temos receitas mais altas. e eu vou direto para a página 11. Desculpe, para a página... para a página 17, onde nós temos o resultado acumulado em relação ao PIB nominal e também em valores nominais. Mostra a página... Planilha 17, por favor. E esta... por este conceito, nós podemos ver que a receita, nesses dois primeiros meses do ano, em termos reais, ou seja, em relação ao PIB nominal, teve crescimento de 10%, as despesas de 5,6%, ou seja, as despesas cresceram menos do que as receitas. E, na próxima planilha, nós temos o crescimento do PAC, que foi de 2,5% nos dois primeiros meses do ano. Investimentos do PAC... Desculpe, o investimento total, 2,5%, nos dois primeiros meses do ano, revertendo o que aconteceu em janeiro, quando nós tivemos queda. E, na sequência, o valor do PAC, que teve, até fevereiro, um crescimento de 19,1%, maior do que o de janeiro. Aqui tem Minha Casa Minha Vida e tem também investimentos que melhoraram. A diferença dos investimentos totais para o PAC é muito Minha Casa Minha Vida. Mas não é só, porque nos investimentos totais há um conjunto de outros elementos. Mas está crescendo, isso é importante, e a nossa previsão para o mês de março é bem mais positiva. Eu vinha dizendo para vocês que o primeiro mês não deveria se repetir ao longo do ano e eu queria reiterar isso. Em fevereiro já foi melhor e a nossa expectativa para março é um resultado bem melhor. Eu estou perguntando Minha Casa Minha Vida porque o investimento total passou a incluir Minha Casa Minha Vida. E como o valor de 2012 foram 2,5 bilhões em relação a 1,1 bi, esse crescimento de 2,5 no conjunto do investimento se deve muito a esse impulso do Minha Casa Minha Vida, não é isso? Sim, mas a série é, por óbvio, ajustada. Ou seja, tanto esse ano quanto o ano passado tem Minha Casa Minha Vida nessa série. Então, as séries estão ajustadas a essa condição, não é uma mudança. Mas tem um impacto em Minha Casa Minha Vida e o senhor disse que é para a gente olhar, então, no investimento PAC, não é? Não, nos dois, nós... Ambos, a Minha Casa Minha Vida, certo? Tanto no investimento total quanto no PAC. O que... E está isso aberto dentro das panelas que vocês têm. Mas, mesmo assim, secretária, eu sei que a série foi ajustada, mas é 1,4 bi a mais do que no mesmo período do ano passado. Certo. Então, é um impacto grande, já que subiu... Não, o impacto... Porque, assim, subiu de 9,4 para 9,6. O impacto do Minha Casa Minha Vida é relevante no crescimento dos investimentos esse ano, não há nenhuma dúvida. Mas, esse crescimento, no investimento total, é ainda muito pequeno, não é um crescimento que a gente espera ao longo do ano. Então, aqui, apenas para mostrar a tendência que eu estou enfatizando, essa mudança... Você espera ao longo do ano para investimento, então, ministro? Nós fazemos sempre uma projeção de primário, mas nós não fazemos uma projeção numérica de investimento, vai crescer tanto, não é? Um valor definido. A gente vai informando ao longo dos meses o resultado efetivamente ocorrido, no caso dos investimentos. O que eu estou referindo é que a nossa expectativa é que vai crescer. Eu já dei uma verificada de como é que está indo o março e estou bem otimista que já em março, ou seja, portanto, no próximo resultado, nós teremos um crescimento bem maior para informar. Então, só para esclarecer aqui, secretário, esse valor aqui de 1,1 bi do Minha Casa Minha Vida, ele já está nesse 7,7 de 2011, não é? Sim, sim. E o 2,5 em 2012. Nós refizemos a série e ela está totalmente compatível, por óbvio. Em relação à previdência, ministro, o senhor pode avaliar, do ponto de vista fiscal, qual o impacto que terá essa nova regra de previdência dos servidores? A aprovação pelo Congresso, ontem, em fase já final, do FUNPRESP, é muito importante para o equilíbrio das contas públicas no longo prazo, ou seja, significa uma notícia muito importante, de grande impacto do ponto de vista das expectativas, de grande impacto do ponto de vista de tranquilidade para a área fiscal no longo prazo do Brasil. No curto prazo, ela não tem maior impacto, na medida em que vai valer para os novos servidores. Então, no curto prazo, não tem muito efeito. Então, ao longo desse ano, isso não deve ter muito efeito. Secretário, só o seguinte, mas para aprovar tanto o FUNPRESP quanto a Lei Geral da Copa, o governo se comprometeu a liberar 2,5 milhões de emendas individuais e parlamentares a partir de abril. Então, assim, pode ter algum impacto no curto prazo para superávit primário, para resultado fiscal, por causa dessa liberação de emendas? Todos os nossos gastos estão previstos no nosso sistema de liberação e de, eventualmente, contingenciamento, como o que fizemos no início desse ano. Então, há um contingenciamento em vigor e esse contingenciamento garante a execução do primário ao longo do ano. Então, isso não muda. Nós não temos nenhuma alteração nesse aspecto. E, portanto, continuamos tranquilos quanto ao cumprimento do primário. Especificamente, a aprovação do Fundo de Previdência é de enorme importância fiscal, que é talvez uma das coisas mais significativas do último período em termos fiscais, porque, nessa área fiscal, a perspectiva de médio e longo prazo é sempre aquilo que a gente olha com mais cuidado, ou seja, qual é a tendência da conta de pessoal, qual é a tendência da conta de previdência. E nós termos essa expectativa de melhora, do ponto de vista das contas previdenciárias, no caso da Previdência do Setor Público, no longo prazo é muito importante. Então, para nós, isso foi uma grande conquista do país. Só para tirar uma dúvida, rapidinho, João. Sobre essa questão que o Alton perguntou, o senhor disse que o contingenciamento garante o cumprimento do primário, que não tem previsão de mudança nesse contingenciamento. Não tem previsão de liberação de emenda, é isso? Nós fazemos um contingenciamento em que está previsto o conjunto das despesas que o governo vai fazer ao longo do perigo. Então, eu estou referindo que o contingenciamento que foi colocado, ele continua, é isso. Mas, então, só... Não, mas aí é diferente, porque se vocês poderiam, por exemplo, liberar emenda e apertar em uma outra despesa, o que eu queria entender é se vai liberar emenda ou não. Eu já disse que, para ti, como funciona, ou seja, nós temos um contingenciamento de valores globais para cada ministério, é isso que nós cuidamos. Dentro de cada ministério, o tipo de despesa que é feita não é no Tesouro que a gente avalia. Então, essa não é uma resposta que eu seja a autoridade para comentar. Só para ficar claro, então, cada ministério decide se vai liberar as emendas ou não, é isso? Inicialmente, vocês não pretendiam liberar nada. O sistema de contingenciamento, ele está centralizado, de contingenciamento, e expresso no decreto. Ali tem um valor e cada ministério tem aquela dotação para gastar ao longo do ano. Não sei o que funciona. E ele que decide se vai liberar emenda ou não, é isso? Há um sistema de contingenciamento no qual, centralizadamente, e isso vocês têm acesso no decreto, tem lá o valor de cada ministério. Daí em diante, é o ministério que define. Obrigado. Secretário, a dúvida que eu tinha é a seguinte. Para os meses anteriores, vocês fazem ajustes no superávit? Porque aumenta de um mês para o outro em 100 milhões a economia que o Tesouro faz? Como? Em janeiro, por exemplo, você tem essa oscilação? Eu não sei qual você está usando. Você está usando o acima da linha ou abaixo da linha? Não. Está usando o nosso ou do Banco Central? Não, o de vocês. Qual página? Na página 5, o resultado de janeiro. O resultado primário de janeiro, ele é diferente do resultado primário de janeiro que vocês apresentaram. Aqui é o do Banco Central. Qual página? Eu não estou... Na página 5. É o mesmo relatório do Tesouro. Esse aqui. Você está comparando janeiro e fevereiro ou só janeiro? Não. Estou comparando o janeiro que vocês apresentaram hoje, o dado que vocês compararam hoje, com o janeiro que estava no relatório de janeiro que a gente fez no mês passado. Tem uma diferença de 100 milhões de um para o outro. que a gente fez no relatório do Banco Central. Sim, nós revisamos... Sim, mas primeiro eu quero entender se ele está usando o do Tesouro... Não, estou usando o de vocês. O do Tesouro. Então, primeiro, existe mais de uma diferença. Uma das diferenças, às vezes, da confusão, é que nós encadeamos a série do Banco Central com a nossa, a prefeita se dá o do ano, e adotando o do Banco Central. Então, no nosso relatório e no do Banco Central, todos os meses a gente faz ajustes, ou seja, corrigindo a série para o passado. Ou seja, há algum ajuste a ser feito, então ele é feito e a série é revisada. Então, no caso, esse valor que está falando é uma revisão da série. Mas não é revisão de inflação, não. É um desembolso que teve a mais mesmo. Ou, pelo menos, é uma economia que teve a mais mesmo. Isso, exatamente. Sempre tem tanto isto quanto as diferenças entre o nosso resultado do Banco Central, que é o que a gente chama de discrepância, que todos os meses são ajustados. Secretário João Vilaverde, Valor Econômico. Sim. Eu queria uma avaliação tua em relação... Tem duas coisas que me chamaram a atenção aqui. Uma é que, nessa tabela 16, no ano acumulado de janeiro e fevereiro, outras despesas de custeio e capital, elas foram ligeiramente maiores neste ano do que foram no ano passado, o que justifica essa ideia de que o investimento público realmente está começando a destravar. Ao mesmo tempo, o cumprimento do primário, em dois meses, o Tesouro já fez mais de 90% da meta esperada até abril. Quer dizer, eu queria uma avaliação como é que é trabalhar com duas metas? Apertar mais, porque o primário é cada vez mais ambicioso, e, ao mesmo tempo, aprimorar o investimento público, acelerar o investimento público. Como é que é fazer isso tudo? Não, nós temos... Acho que é muito importante essa questão. Me permite fazer um comentário, para mim, relevante, que é o fato de que não há, do nosso ponto de vista e do sistema de contingenciamento que nós adotamos, contradição entre cumprir o primário e o investimento. Ou seja, não achamos que o cumprimento de uma meta de crescimento de investimento, de uma questão que é importante para a infraestrutura do Brasil, implique em não cumprir o primário. E o resultado de janeiro e fevereiro demonstra isso. Ou seja, você pode fazer com que as reduções de despesa sejam nas contas de custeio e, com isso, você consegue um primário mais forte e um investimento em crescimento. O principal motivo para o crescimento ter tido, durante algum período, o ritmo de pagamento um pouco menor não está no contingenciamento, até porque o PAC é totalmente liberado sempre, tanto orçamentário quanto financeiro, mas sim no ritmo de obras decorrente de uma transição do PAC-1 para o PAC-2, mudança de equipe, que é, na nossa visão, normal. Ou seja, quando há esses fenômenos e como o PAC-2 significa novos investimentos, novas licitações, portanto, dentro de um prazo normal entre você fazer, iniciar o projeto e começar a obra, principalmente ter o desembolso, sempre lembrando que o desembolso no investimento, ele não é no mesmo momento em que você empenha e inicia. O custeio é imediato, você decide, faz uma despesa de custeio, ela já aparece no mesmo mês do pagamento. Investimento, não, você tem que primeiro fazer a obra, então demora um pouco. Mas, objetivamente, a nossa expectativa é cumprimento do primário, cheio, conforme nós já anunciamos, e crescimento do investimento. Não vemos essa contradição. Eu não vejo essa contradição. Secretário, vocês puxaram 4,9 bilhões em dividendos em fevereiro. Sim. Ou seja, boa parte desse superávit foi alcançado por conta desses dividendos. Teve uma necessidade maior? A receita não foi como vocês esperavam? O gasto? O que levou o governo a buscar tantos dividendos assim no mês de fevereiro? O mês de fevereiro é, tradicionalmente, o mês de primário menor. Então, tradicionalmente, é o mês em que há dividendos. Os dividendos fazem parte das receitas do setor público e do governo federal todos os anos. São receitas previstas, correntes, no sentido de que elas ocorrem todos os anos. portanto, não há nenhuma excepcionalidade, nenhuma razão para que alguém enxergue na receita de dividendos uma receita diferente da receita tributária. Uma receita normal. O cronograma de qual o mês em que, tradicionalmente, os dividendos são pagos, sim, ele decorre do momento. Ou seja, há um primário mais forte, por exemplo, em janeiro, não teve dividendos nenhum. Em fevereiro, a expectativa sempre é de receitas menores, em função do cronograma do calendário da receita. Então, é isso. Agora, tratar a receita de dividendos como se ela não fosse uma receita igual às outras, como às vezes eu vejo em alguns comentários, algumas colunas, algumas manifestações, eu respeito, mas não concordo. Ou seja, o investimento é igualzinho a qualquer outra receita, do ponto de vista de que compõe o primário. e, felizmente, as empresas estatais têm, ao contrário do passado, em que elas tiveram momentos em que o Brasil tinha déficit grande nas estatais, hoje nós temos empresas sólidas, que têm dado uma lucratividade muito grande, e isso é importante, elas produzem importante dividendos. Nós já estamos há vários anos com dividendos bem fortes das nossas empresas e esperamos que isso continue. Mas o senhor disse que esse pagamento do dividendo das estatais é de acordo com a necessidade do primário? Não, eu disse que é normal que nos meses em que o primário, em que a receita é menor, você programa os dividendos. Então, não tem nenhuma excepcionalidade nisso. Em fevereiro, por exemplo, a receita é, ela tem um calendário. Assim como tem o calendário tributário, tem um calendário não formal, mas de os momentos em que os dividendos são distribuídos. Então, o mês de fevereiro é o mês em que tradicionalmente tem mais dividendos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação, porque nos dois primeiros meses, o senhor disse que fevereiro é um mês que tradicionalmente tem um recolhimento maior de dividendos. Só que fevereiro ainda foi um mês recorde de arrecadação, muito por conta da antecipação de IRPJ, CSLL. De fevereiro como? De janeiro? Tanto em janeiro quanto em fevereiro teve essa antecipação de pagamento de IRPJ, CSLL. Ou seja, em março, parte do que seria recebido em março já foi recebido. E tributos como IPI já estão demonstrando queda aí na comparação com o mesmo mês do ano passado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação se a arrecadação já preocupa o governo com a desaceleração da economia, se isso pode aí afetar o caixa do governo. Só para lembrar, também no mês de fevereiro houve uma mudança importante, só que com sentido contrário, que é o fato de que o simples não foi adiado para março. portanto, pode ter algum efeito em fevereiro nesse sentido que está dizendo, mas há um efeito no outro sentido decorrente do simples. Então, em primeiro lugar, não há nenhuma expectativa de que o mês de março seja pior que os outros meses de março. Eu teria até uma expectativa inversa, já que o simples não ocorreu em fevereiro e foi transferido para março. Não há, na minha visão, a receita está em absoluta linha com o que nós previmos no decreto. É uma grande coincidência entre os valores que vêm sendo oferidos na tributação com aquilo que nós projetamos no decreto. Então, considerando os dois primeiros meses que já temos as informações consolidadas, está em linha quase que quase que na vírgula com o decreto. Então, não há nenhuma, nada do ponto de vista da evolução da receita que não esteja tendo o que a gente esperava. O senhor está dizendo que o deste da previdência deve ser menor e máximo para contribuir para o aumento do superávit. Não só a previdência, o simples, só para lembrar, o simples não é só a previdência. E isso na receita do Tesouro também. Não é só a previdência. Previdência é uma parte. Secretário, os resultados estão positivos. Então, agora a possibilidade de nomear os concursados que foram aprovados e a possibilidade de chamar novos concursos. Como é que o senhor está vendo os prazos para isso? A nossa política para o ano foi definida e divulgada quando do contingenciamento. Ou seja, ela inclui redução de despesas de custeio, inclui uma avaliação sobre qual o ritmo adequado de contratações, assim como uma política de não reajustes relevantes ao longo desse ano. Porque eles foram feitos de forma bem significativa em outro momento. Isso não muda. Continuamos a ter a avaliação que foi expressa quando do contingenciamento. ou seja, nós não alteramos isso. Todos, de dois em dois meses, nós fazemos um relatório com esta avaliação e já fizemos, no caso, no final de março, com a avaliação de janeiro e final desse mês de março, de janeiro e fevereiro e ela não altera nada do ponto de vista da expectativa de gasto com o pessoal. Secretário, eu queria perguntar primeiro, voltar um pouco na questão dos dividendos, eu queria, se vocês pudessem me dar os dividendos em fevereiro do ano passado para ver, para fazer uma comparação, já que é um mês um pouco mais fraco, o que tem essa programação? A gente pode fazer uma análise. Então, foi um aumento muito grande, não? Não, não, é normal que haja dividendos. Sim, normal sim, mas aumentou, foi muito grande o comparativo. Não, eu considero que aí vocês estão fazendo uma... Sempre, se você tirar uma determinada receita relevante, você poderá dizer e fazer uma comparação completamente sem considerar a evolução de série, e dizer, não, mas se nesse mês não tivesse isso, bom, se não tivesse imposto de renda, o primário ia ser outro, perfeito. A dividenda é uma receita normal, não tem nenhuma excepcionalidade nisso. E queria, dada a folga que vocês estão tendo agora com o superávit, eu queria saber se, para os próximos meses, continuando esse ritmo, vocês pensam em ou aumentar o ritmo dos investimentos ou aumentar a repasse a estados, porque a gente vê agora a questão do ICMS interestadual, muitos estados estão reclamando que vão ter dificuldade de caixa e o Tesouro pode entrar direto nessas compensações, tem alguma previsão para essa folga? O ritmo de investimento, nós temos expectativa que ele aumente, mas não é em função dos resultados dos dois primeiros meses. E a nossa programação, desde sempre, é que os investimentos devem ter um crescimento maior e não há, na nossa visão, contradição entre isso e o primário. Não está prevista nenhuma compensação de transferências para os estados feitas pelo Tesouro. Nós não temos essa expectativa. Há um conjunto de debates ocorrendo sobre formas de impedir que haja prejuízo para isso ou para aquele estado em função da Resolução 72, mas elas não incluem transferências diretas do Tesouro para os estados. isso não está em discussão e não ocorrerá, portanto, não mudará o primário. Há outras formas que estão sendo discutidas de fazer com que esses estados possam ter um desenvolvimento equilibrado e o Brasil, como um todo, ganha muito com a Resolução 72, o conjunto dos estados ganha muito com a Resolução 72, a quantidade de empregos que a mais que nós teremos no Brasil, se ela vier a ser aprovada, é significativa. e o que se trata é basicamente equilíbrio regional, se trata de, eventualmente, você ter mais formas de o estado fazer com que a sua economia seja beneficiada pelos próprios programas já existentes do governo e, com isso, ver compensada alguma perda em algum setor. É isso. Não há transferência direta prevista para nenhum estado em função da Resolução 72. Segretário, a emissão no exterior só pode fazer semana que vem, mantém aquela possibilidade de que seja em real? Nós estamos trabalhando com, sim, a possibilidade de fazer emissão no próximo período em real. Achamos que isso é importante para que aquele investidor mais preocupado com o curto prazo, ele possa estar posicionado em real, sem a necessidade de entrar no país e sem, portanto, a necessidade de pressionar o câmbio e valorizar o real, que é algo que o governo entende motivo de sempre análise, preocupação, para que não haja uma valorização excessiva do real e para que não haja volatilidade no real. Então, é importante... O que é o próximo período? Se eu falo na próxima semana? Ela perguntou na próxima semana. Eu sei. Próximo período é, como diz a expressão, próximo período. Não. Nós não costumamos dar data e eu continuarei com esta política de não dar datas. O secretário, só mais uma questão. Só um entendimento do senhor, uma avaliação do senhor, porque, por um lado, a receita, a receita tributária, a previsão da receita é que ela cresça esse ano 5%, que foi a metade do que cresceu em 2011, 10%. Então, uma avaliação do senhor, porque, esse ano, vocês estão com essa previsão... Crescimento real, no caso. Crescimento real. Vocês estão aí com esse parâmetro de cumprir o primário, o senhor quer elevar o investimento e o governo vai fazer mais desoneração. Então, considerando essas três questões, mais as despesas obrigatórias, como é que o senhor pretende cumprir tudo isso com uma receita que vai crescer a metade do que cresceu em 2011, isso até considerando o crescimento do país também, que no primeiro trimestre foi um crescimento fraco. Como é que o senhor... A gente faz uma conta com todas essas variáveis. Essa conta é expressa no nosso relatório e no decreto que é feito de dois em dois meses com a programação orçamentária e financeira ou aquilo que popularmente se chama de decreto do contingenciamento. Então, essa conta é feita. Ela considera todas essas variáveis, a receita que nós estimamos, a despesa que nós estimamos, que no caso é 55 bilhões a menos do que a que veio do Congresso. Portanto, há um contingenciamento significativo que permanece e ele não é feito nos investimentos, ele é feito em outros itens, portanto, permitindo que o investimento possa crescer e que o primário seja conseguido nos termos previstos. Então, há muita tranquilidade do governo quanto ao ano de 2012 no que concerne a crescer investimento e cumprir o primário. Estamos bem tranquilos. Como? E o espaço para desonerações? Ainda vai dar para fazer desoneração? As desonerações, elas muitas vezes têm um resultado fiscal muito pequeno em termos de efeito. Quando, por exemplo, um setor está em dificuldade e você reduz um dos tributos e com isso consegue uma recuperação do setor, muitas vezes você melhora a arrecadação de outros tributos. Então, a nossa política, por exemplo, de, aqui falando do passado, que nós fizemos com vários setores de redução do IPI, melhorou significativamente a arrecadação daquele setor da COFINS, daquele setor do ICMS e se você somar os efeitos vai ver que a maior parte das nossas desonerações elas tiveram um resultado fiscal quase neutro ou muito pequeno, negativamente falando. Então, essa é a nossa avaliação. as desonerações elas reduzem, não há dúvida, a receita, mas elas têm um efeito econômico positivo e, considerando o conjunto, elas permitem que a projeção de receita que a gente fez ela se mantenha mesmo fazendo desonerações. Há uma mudança muito pequena em função das desonerações. Essa é a nossa avaliação. Secretário? Só com relação à emissão externa é que o senhor disse que isso ajuda o investidor, ele não precisa entrar aqui, ele pode comprar fora e isso não pressiona o câmbio. Agora, qual é a força que uma emissão, porque o Tesouro não vai emitir demais no mercado externo, tem para conseguir evitar uma pressão sobre o câmbio? Qual é o poder que o Tesouro tem ao emitir lá fora de evitar uma pressão? O câmbio é o resultado de muitas variáveis. o governo atua em várias frentes para evitar uma valorização excessiva. Então, não há um efeito que isoladamente resolva, mas há um conjunto de ações, todas no mesmo sentido, que ajudam a que o câmbio não se valorize demasiadamente. Uma delas é essa, é apenas uma ação a mais. Por si só, ela tem um efeito de fazer com que algum investidor que quer apenas estar posicionado em real, ele não entra, não tem nenhuma dúvida que esse efeito existe. A expectativa de emissão, a certeza de que a curva externa vai continuar, dá inclusive mais liquidez para a curva externa, permite compras e vendas mais rapidamente, dá mais segurança ao investidor no que concerna ele estar posicionado em real lá fora. Isso tudo tem um efeito, tem um efeito inclusive de expectativa. Então, nós trabalhamos nesse assunto, eu reitero isso sempre porque, senão a análise não fica bem compreendida. Não há ação única no caso do câmbio. Temos que trabalhar em várias frentes, porque há muitos efeitos que influenciam e a gente vem fazendo isso, sempre com o mesmo objetivo, evitar a volatilidade e evitar a valorização excessiva. Boa tarde, secretário. O senhor falou aqui sobre as desonerações e eu queria retornar um pouquinho ao assunto. O senhor falou que muitas vezes tem resultado pequeno, porque melhor é um, pior é o outro, mas a indústria tem pedido umas desonerações maiores, mais efetivas, para efetivamente estimular a economia. Pelo jeito, isso não vai acontecer pelo discurso do senhor novamente, vai ficar na vontade outra vez? São lineares de imposto para toda a indústria, redução boa, pelo jeito, não vai ter. Eu certamente não consegui expressar bem o meu raciocínio. eu tentei dizer uma coisa bem clara, que do ponto de vista da Secretaria do Tesouro Nacional, da nossa análise, há sim espaço relevante e que o efeito fiscal pode não ser tão forte como alguns, às vezes, estimam analisar isso. Agora, isso tudo vai ter uma síntese bem, em poucos dias, o governo deve estar anunciando isso, como você sabe. Pois é, e a degeneração da folha, porque aproveitando a oportunidade de estar com o senhor, porque o governo está mudando a incidência da alíquota da folha para o faturamento. Isso não pode gerar uma redução na receita previdenciária ali pela Previdência, não, secretário? Como é que isso seria compensado? Se houver isso, será compensado. Como que será compensado? Compensado com transferências do Tesouro. Se houver isso, será compensado. Então, o Tesouro pode cobrir isso? Exatamente. Tá, gente? Você acompanhou a reapresentação da divulgação pelo Ministério da Fazenda em Brasília do resultado primário do governo central, ou seja, da Previdência Social, Tesouro Nacional e Banco Central. NBR, a TV do Governo Federal. Música da Previdência Social ... ...